...para a cobrança, chute o Romilho Goiás! Muito barulho aqui no... ...andré Coelho, gol! ...a grande gol! ...apanhou praticamente também o banco de surpresa porque Joel Rocha estava ali a dar... ...um bom desenho e quem havia de ser o goleador desta equipa quando eu há pouco falava do catálogo de bolos da FIFA... ...é o Bruno Coelho. Bruno Coelho. E fazer... ...não se podem distrair. E aí está o golo da 4 a 1 no marcador. É o seu segundo golo da... Bruno Coelho atirou e o golo do Benfica. Bruno! Bruno!